Olá, hoje estamos aqui a falar do próximo dia 29 de fevereiro, em que se celebra o dia dedicado às doenças raras. É um dia em que se fala das doenças raras, doenças estas que por serem raras não atingem muitas pessoas, mas não deixam de ter a sua importância. Se falarmos em números mundiais, são cerca de 300 milhões de pessoas sofrem de qualquer uma destas doenças e em Portugal pensa-se que mais de 600 mil sofrem de qualquer uma destas doenças. Estas atingem desde crianças recém-nascidas até à vida adulta, necessitam de ser cuidados, necessitam de apoio na área da saúde e da área social, sendo que muitos destas também padecem muitas vezes de apoio de alguns medicamentos e que são por essas razões às vezes considerados medicamentos órfãos difíceis de conseguir, difíceis de não só de que a indústria muitas vezes aposte neste processo dado a sua raridade e portanto os seus custos que são reais. Daí a importância de todos termos consciência que é um problema real da sociedade, das crianças, dos adultos, das famílias e portanto de que todos temos ter mais consciência na sociedade para este problema.